Agora sabia mesmo o que era dor, dor não era apanhar até desmaiar, não era cortar o pé com caco de vidro e levar pontos na farmácia, dor era aquilo que doía o coração todinho, que a gente tinha que morrer com ela, sem poder contar pra ninguém o segredo. Obrigado.